2020 chegando ao fim e tivemos jogos grandiosos, mais jogos mais ou menos e jogos que venderam não o esperado pela empresa e foram mal e floparam miseravelmente. Flops são jogos que não atenderam a expectativa da empresa ou simplesmente em relação a produção e aos outros jogos do mercado, eles venderam muito abaixo do esperado. Isso não quer dizer que um flop, o jogo que flopou, ele seja necessariamente ruim, às vezes não e na verdade existem um monte de jogos que são bons e falharam comercialmente. Então é basicamente isso aqui que nós vamos falar, de jogos que mais floparam no ano de 2020 e que não deu aí bons retornos para a empresa financeiramente. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar para seus amiguinhos, pega o boquinho, sinta aqui com nós e vamos falar dos flopsitos de 2020. Vamos começar com Immortals Fenyx Rising, uma nova IP aí da Ubisoft, que é bem interessante por sinal, mas que ele se inspira absurdamente em Zelda Breath of the Wild, que inclusive está surgindo vários jogos assim. E Immortals Fenyx Rising não é um jogo de todo ruim, cara, ele é um joguinho legal, eu não zerei ele, tá, porque eu acabei não tendo tempo, justamente pelo motivo que eu acredito que ele flopou. Cyberpunk 2077. Não importa os problemas que o Cyberpunk teve, Cyberpunk até agora foi um sucesso de vendas, vendeu mais de 8 milhões de unidades apenas na pré-venda. Parece que agora com os reembolsos eu não sei. Mas enfim, ele vendeu, né, e cara, o jogo ele saiu coladíssimo com Cyberpunk 2077, e mesmo antes de eu sair eu falei, cara, uma IP nova, tipo, não é um jogo tão grande e conhecido, que ainda não é graficamente absurdo, assim, nem nada pra chamar muita atenção, o que chamava mais atenção era a sua gameplay, o seu estilo artístico ali. Eu falei, cara, esse jogo não vai vender, e na verdade eu achava até que a Ubisoft ia optar por adiar esse jogo pra não ficar ali concorrendo com Cyberpunk e ter algum problema. Mas ela não adiou o jogo, ela simplesmente decidiu não adiar Immortals Fenyx e deixou o bagulho lançar. Se você for parar pra pensar, esse jogo mal foi falado, eu mal vi ali gameplays no seu lançamento, teve uma ou outra, e depois ele caiu absurdamente num limbo, assim, que quase você não vê mais Immortals Fenyx Rising. O que infelizmente foi ruim, né, porque é um jogo que tem o potencial de ser até uma nova franquia interessante pra Ubisoft, mas que ela foi atrapalhada por isso. E aí, né, esse jogo flopou, as suas vendas, inclusive, ele lançou, na data de lançamento, ele saiu nem entre os 10 primeiros, cara, pra um jogo da Ubisoft, ele não lançou nem entre os 10 primeiros na venda, ficando abaixo até de Marvel Avengers, que já tinha sido lançado há um tempo e conseguiu vender mais que ele, que inclusive é um dos flops que tá aqui na lista. Então, o jogo conseguiu lançar atrás de um jogo que não foi bem comercialmente, mas que o jogo já tinha lançado há alguns meses. Então, aconteceu isso aí mesmo. Infelizmente, o jogo vendeu bem mal, mas que eu espero que a franquia não morra por aqui, né, uma nova franquia talvez não morra por aqui, porque parece ser um jogo interessante. Crucible, um jogo aí desenvolvido pela gigante da Amazon e simplesmente faleceu. E esse aqui teve um destino bem trágico, cara, que é até triste, eu fico com pena dos desenvolvedores desse jogo. Mas o Crucible, ele tinha a proposta de ser o jogo ali de shooter com heróis. Mais um, né, já tem centenas, tipo Overwatch mesmo. E que, sinceramente, isso já não dá muito certo hoje em dia, né, e tem empresa que insiste em lançar jogos assim. Em jogo shooter, basicamente, você tem que torcer pra, sei lá, dar uma histeria na galera, a galera simplesmente gostar muito e o bagulho viralizar. Mas a grande maioria morre na praia, e Crucible não foi diferente. Só que pra mim, Crucible teve grandes problemas, porque, cara, a gente tá falando de uma das maiores empresas aí, que não anunciou basicamente nada em marketing desse jogo. Eu, muita gente, inclusive, só foi saber quando o jogo saiu, e falou, é, Crucible, caraca, o jogo da Amazon, que louco. Porque não tinha, o marketing foi nulo desse jogo, ou foi muito ruim, sabe. E aí, o Crucible teve um destino tão trágico, porque ele teve uns publicozinhos ali no lançamento, depois o interesse caiu, tipo, caiu drasticamente. E aí, o que a Amazon fez? Os caras pegaram o jogo e tiraram ele, e falou, não, não tá pronto ainda, vamos voltar pros estágios aqui, né, de desenvolvimento, vamos deixar ele em beta, voltou o jogo. E depois, eles simplesmente anunciaram que, não, já gastamos tanta grana nesse jogo, não vou ficar mais gastando mais, porque provavelmente isso não vai dar certo. E cancelaram o jogo. Então ele saiu, né, ele era um multiplayer, ele saiu, e logo no início, assim, ele foi removido e cancelado. Cabou, velho. Então, foi bizarro o que aconteceu com o Crucible, ao mesmo tempo meio triste, mas também eu acho que foi parte culpa da própria empresa, que o marketing eu achei que foi zoado. Ela detém uma das plataformas aí, que praticamente pode mostrar o marketing que ela quisesse, e eu não vi ela fazer isso, ou fez muito pouco. Em sequência, temos Godfall. Godfall é um jogo desenvolvido pela Gearbox, a mesma de Borderlands aí, e como é uma pegada de loot and shooter, mas aqui, né, algo mais hack and slash, mais medieval, com armaduras. Um jogo, a princípio, interessante, mas que com o tempo era enjoativo, e não chamou muito a atenção de ninguém. Ele foi um dos únicos títulos do Playstation 5 que saiu, e você não vê ninguém comentando disso aqui, cara. Inclusive, quando a galera fala, ai, o Playstation 5 basicamente não tem jogo em relação ao PS4, é basicamente o Demon's Souls, porque todo mundo esquece de Godfall. Godfall é um título que tá exclusivo pro PS5 e pro PC, né, mas ele foi extremamente esquecido. Eu acredito que jogos de loot and já estão ficando igual shooters aí, saturado, tá saturando. Então, já tem Dash, né, que a galera joga pra caramba, Warframe, e acaba que vai ficando difícil competir com esse gênero, já estão mais consolidados, pelo menos eu acredito, mas era um jogo que era até divertidinho, ele tinha um combatezinho legal, mas que alguns gêneros falham muito nesse tipo de jogo, é a repetição. Então, ele se tornou muito repetitivo, e ele era meio problemático, assim, em questão de performance no PC, principalmente, ele não tava muito otimizado, depois que teve um patchzinho pra melhorar ele, mas ele ficou morno, ficou esquecido. Ele vendeu apenas na primeira semana 4 mil unidades no Japão, o que é um número extremamente baixo, só lá pra baixo ali nos ranks também, abaixo de 10, por ano atrás, de jogos aí que já tinham saído há muito tempo, que ainda venderam naquele mês mais que ele. Então, ele realmente não foi um jogo que fez muito sucesso, né? Era repetitivo, não era, assim, mega divertido depois de um tempo, embora o combate dele era legalzinho, mas ele tinha esse problema de enjoar, como muitos lutas acabam tendo, e não brilhou muito os olhos da galera, ficou aí no esquecimento. Em seguida, temos One Punch Man na Hero Nobody Knows, o jogo do One Punch Man aí de luta, distribuído pela própria Bandai, e era um jogo que, inclusive, concorreu ao jogo do ano, e eu falei que era um jogo que era bem fraquinho pra estar concorrendo como um dos melhores jogos de luta, mas ele tava lá por falta de opções, e é um jogo que, sim, é um jogo mediano, há pegada mais ou menos de Jump Force ali, e enjoativo pra caramba. Por mais que One Punch Man ainda seja uma franquia que é... Eu acredito que tenha uma fanbase bem grande, acho que a maioria hoje já ouviu, pelo menos, falar de One Punch Man, isso não refletiu nas vendas do jogo, que não conseguiu nem agradar muito os fãs, né? Aqui a gente passava com um herói, sem ser o Saitama, porque simplesmente um jogo de luta, você jogando com o Saitama, acho que teria muita graça, né? Seria tipo um God Mode, e, embora o Saitama apareça em momentos das lutas ali, pra finalizar os inimigos, você cria o seu próprio herói, o que é uma customização até divertida, mas o resto do jogo falha muito. Primeiro que o jogo, em transição ali das lutas no mapa, no mundo, você tem as side quests que simplesmente são massivas e enjoativas, que é simplesmente ir até ponto A, fazer tal coisinha, falar tal coisinha, e voltar e pegar a XP, então você fica no automático, você nem lê o diálogo, você fica indo e voltando e voltando aquelas quests, sabe aquelas side quests insuportável, mano? Que leva e traz? Então, é recheado disso. Então o jogo depois fica muito enjoativo, chega um momento que ele arrasta bizarramente, o combate então é algo muito simplificado, não importa se você joga muito, se você joga pouco, você vai esmagar uns botãozinhos, você tá no nível de altura de alguém que tem uma habilidade maior, então, infelizmente é um jogo muito fraco, com sérios problemas ali na história, né? De arrastar quests repetitivas, combate muito simples, é um jogo muito sensual, e por isso, né, ele acabou não conseguindo atingir, eu acredito que nem o esperado das vendas, porque um jogo da Bandai, tendo 500 e poucas pessoas no pico de online, e hoje tendo menos de 100 pessoas às vezes jogando, é porque realmente não foi um jogo muito bem receptivo. E por último aqui, o maior flop de 2020 que eu poderia considerar, Marvel's Avengers, aquele jogo que eu já comentei aqui no canal, e já falei o quanto eu quebrei a cara, achando que por mais que esse jogo fosse mediano, ele ia vender pra um caramba, e não. Logo na primeira vez que eu vi trailers, eu já fiquei com o pé atrás no jogo, ele tava meio esquisito, e lançou, apenas confirmou isso, né? mais um jogo aí, de novo, luter, shooter, né, aqui não shooter, mas luter, com loot, ficar repetindo missão, e falando em repetir, bota repetitivo nisso, as missões eram simplesmente, basicamente, as mesmo, você ir no pontinho, guardar o ponto ali, vir algumas ordens de inimigo, lutar, com os heróis, os heróis até que eram legais, né, o combatezinho até que era legal, mas se você repetir muito, você não aguenta, por mais que isso seja interessante, a história era um dos pontos, um pouquinho mais fortes do jogo, mas em geral, a repetição, a jogabilidade dele, isso daí não atraiu muito o público, o público tava esperando, acredito eu, algo mais Homem-Aranha, algo a mais Batman, por exemplo, e não um jogo de luter, com um monte de herói, do Avenger, pegando equipamentos, que simplesmente, só aumenta a força, e não aparece quase no personagem, então, a galera esperava uma coisa, o jogo era outra, vendeu pouco, inclusive, há três semanas atrás, inclusive, saiu uma matéria que ainda não se pagou o jogo, ainda não se pagou os custos de desenvolvimento, então, ele deu um prejuízo mesmo, pra empresa, tá, parece que ele vendeu metade do esperado, pra se conseguir ter algum lucro, então, realmente, foi uma falha, bizonha, e ferrou com a Square, mais ou menos, que pensava, em fechar um ano fiscal, bem tranquila, e, esse jogo não, não fez isso acontecer, foi, foi triste, e, meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! e fui!